Eita, Emperor, o especial de 7 de setembro tá um pouco atrasado, né? Me desculpa, rapaziada, eu esqueci! E aí, pessoal, tudo tranquilo, Emperor? Aqui, galera, pô, desde que eu saí da escola, o 7 de setembro não significa mais nada pra mim. Porque na escola era feriado, Emperor, era porra nenhuma, filha, a gente tinha do mesmo jeito. O problema é que, pelo menos, a gente fazia um achamento da bandeira antes do recreio, então a gente tinha menos aula, coisa boa, né? É, coisa boa, a gente adorava o 7 de setembro por causa disso. Aí, depois que saiu da escola, pô, ninguém nem liga mais pra nada, filho. E hoje, em homenagem ao nosso querido 7 de setembro, independência do Brasil, que, assim, não sei se ficar independente foi a nossa melhor escolha, não, cara. A gente já teve os momentos melhores, eu diria, não é isso, não, cara? O que vocês acham, velho? Acho que a gente já teve momentos melhores de vida como país, cara. Acho que independência, talvez... Complicado, hein? Mas, rapaziada... Não, mas tudo bem, tá perdoado. Porque Portugal é pior ainda que a gente, então ter a independência deles é muito melhor do que você depender deles. Então, rapaziada, vamos fazer esse vídeo agora? Vamos jogar com o nosso querido Brasil? E hoje, com o mod N e União em Libertar, temos um pequeno problema que eu corrigirei na mão grossa, que eu já vou mostrar pra vocês, tá? E aqui estamos, com o nosso querido e independente Brasil. Pô, ter se livrado dessa puntinha da Europa aqui foi a melhor coisa que a gente já fez na nossa vida, tá? Agora que eu parei pra pensar, pô, eu ia... assim, porque... É melhor do que ser colonizado pela Espanha, né, mano? Pô, pensem, cara, a gente poderia ter sido colonizado pela Espanha, aí é foda. Mas, rapaziada, vamos lá, cara. Nosso querido Brasil tem um pequeno problema nesse mod. Pra quem não conhece o N e União em Libertar, o objetivo deles é deixar a América do Sul da hora. E eles conseguem, em termos de árvore de focos, mas falta muito polimento e, principalmente, muita correção de bug. Que a árvore, às vezes, ela buga, a um ponto de que era pra ter uma decisão e a decisão simplesmente não aparece. Por causa de alguma coisa que deveria ter acontecido e não aconteceu, ou porque simplesmente é um bug desse mod. Então, vamos ver o seguinte. Os caminhos mais interessantes pro nosso país requerem que a gente passe por uma guerra civil bem tensa. Uma guerra civil bem complicada. Acredito eu que pra quem quiser ter informações sobre essa guerra civil, temos aí no Heads of Iron 4 ATLZ a série que eu fiz aí, beleza? Então, vocês vão lá dar uma olhadinha pra quem tiver curiosidade sobre a guerra civil dos países. Eu acho que eu joguei com os imperiais, a família imperial do Brasil no A até o Z. E é tenso, é difícil, é complicado. Hoje, obviamente, a gente vai estar pegando um outro caminho também, bem interessante, tá? E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então, eu vou dar meus pulos aqui e irei pular a guerra civil. E eu volto, tá? Quando a guerra civil estiver resolvida e quando a gente já tiver colocado a nossa ideologia no poder. O que é que nós temos no nosso país? Pra relembrar, né? Doutrina Monroe, ninguém liga. As cicatrizes da Revolução de 1930. Debuff resolvível. Brutalidade policial. Ganha poder político, perde estabilidade. Os buffs são bons, porque eu sempre gosto de ganhar poder político no jogo, né? Temos uma taxa de analfabetismo muito alta. Também dá pra resolver isso. Dependência no café. Isso aqui vai embora. Mas, pô, pelo caminho que eu vou pegar, eu acho que eu não sei se dá pra isso aqui ir embora, mano. Caraca, velho. Eu vou ver, tá? E a crise política brasileira. Esse é um debuff bem pesado até. Mas também dá pra resolver. O meta ímparo será feito, né? De fazer uma guerra civil pro país ficar mais forte depois. Mas eu vou pular essa guerra civil. Volto quando ela já estiver resolvida, tá? Porque o primeiro momento, a guerra civil, cara. O primeiro problema desse mod, né? A guerra civil é muito grande. Tem muitas divisões. Muitos lados, tá? O Brasil é dividido em cinco, seis países. Cinco. Cinco é o padrão, né? Democrata, comuna, fascista, Vargas e São Paulo. São cinco. Então aí é foda. E se tu for monárquico, aí são seis. Aí é duro, né? Mas vamos nessa, tá? Volto quando já tiver tudo resolvido aqui. E vamos lá, rapaziada. 1938. 26 de setembro de 1938. A guerra civil está acabada. As guerras civis estão acabadas. Porque eu tive que lidar com vários lados democráticos. São Paulo, integralistas e etc, né? Mas eu acabei com elas da maneira mais rápida possível. E agora a gente começa, né? A reformar o país em 1938. A gente começa a jogar agora, tá? Eu não tô dizendo tipo a gente começa a industrializar, não. A gente começa a reformar pra depois começar a industrializar. É um dos erros que eu acho desse mod. É que ele é muito lento, cara. Ele entrega uns debuffs muito altos pro Brasil. Demora muito tempo pra industrializar o país. É muito lento. Então a gente... Se eu for fazer as coisas de maneira comum, a gente só consegue competir com os outros caras, né? Em 43. 43 o meu PC já tá pegando fogo rodando esse jogo, né? Então agora a gente tá 38 pra começar a fazer as... Os processos de retomada aí do país, tá? Somos a comuna do Brasil. Assim, a cor é horrorosa. Mas ela vai mudar em breve, tá? E a bandeira é melhor do que eu esperava, cara. Diga-se de passagem, mano. Tem umas bandeiras comunistas horrorosas. Eu não sei se o vermelho combina muito com a cor amarela e verde. Eu acho que o vermelho não combina muito com a amarela e verde, não. Mas como é só uma estrela no meio e ela é toda detalhada, menos mal, tá ligado? Eu achei que a bandeira até que ficou bem bonita, diga-se de passagem, a comunista, né? Esqueci de dizer que nós tínhamos um número de fábricas, agora já tá maior porque eu já tô industrializando aos pouquinhos. É difícil, mas a gente tá tentando. 63, 87 e a população desse país é inflada, tá? A gente começa com 53, agora a gente já tá com 56 só de crescimento de população aí, mano. Sério? Caraca, mano, mas a gente começa com 53, né? Já tá em 56. Porra, passou dois anos de jogo. Caramba, velho. Obviamente esse número tá inflado pra cima, tá? Na vida real a gente tinha uns 43 milhões, mais ou menos, de população. Por aí. Então o número tá inflado pra cima. Agora eu tenho que lidar com algumas coisas, como o analfabetismo, que vai ser tirado com essa brincadeira aqui, tá? Então a gente vai agora utilizar os lucros do café pra poder remover a nossa recessão pós-guerra civil, que é um debuff, né? Um pouquinho alto, um pouquinho de nada alto, tá? E temos também uma recessão pós-guerra civil que a gente tem que passar de estado em estado com cinco tropas pra poder remover essa recessão. E, ou seja, vai demorar pra gente tirar isso aqui, tá? Porque a gente tem que passar em todos os estados que não eram inicialmente apoiados pelo... Não eram inicialmente tomados pelos comunistas. Então eu vou ter que ir pra uns pedaços da Amazônia, eu vou ter que vir aqui no sul, eu vou ter que pegar São Paulo, eu vou ter que pegar uns pedaços aqui do Nordeste que não tava. Basicamente eu vou ter que pegar o país inteiro ali e levar essas tropas pro país inteiro pra gente poder tá pacificando ele, tá? Então eu vou tá fazendo mais alguns soldados pra tentar fazer esse trabalho mais rápido e vamos nessa, cara. Vamos remover esse problema de analfabetismo agora. Vamos remover a recessão, remover isso aqui e depois eu industrializo o país, tá? Ah, vale dizer, cara, que na nossa economia, dá pra ver aqui que é a economia rural. Ah, hein, pro 15% de consumer goods, isso é bom, né? Seria se a gente não tivesse um debuff bem grande de produção das fábricas, produção dos estaleiros e construção de fábrica. Tipo, tanto militar, quanto estaleiro, quanto civil. É muito grande esse debuff de construção. Então isso é péssimo em todos os aspectos. É horrível você ter isso aqui. Não adianta você ter aquele consumer goods baixo se você não consegue ter velocidade pra construir todas as coisas, né? Então não, isso aqui é bem ruim, tá? Então, rapaziada, olha o que eu tô tendo que fazer agora, mano. Tenho que passar 5 divisões por cada estado desse aqui. Olha isso. Na Amazônia, no país inteiro. Eu já passei as 5 divisões por uma porrada de estado. Tinha muito mais, tá? Quer dizer, não muito mais, né? O sul todo, São Paulo, outro, Espírito Santo. Então tinha mais estados aí que a gente precisou livrar da independência. dos outros pra estabilizar o país. Além de tudo, estamos lidando com a recessão e etc. Mas se eu tivesse feito a guerra civil de maneira normal, seriam muito mais estados, muito mais. Tá de sacanagem, gente. É literalmente 43. Tipo, eu tô em 49, eu não comecei a industrializar o país ainda. E tipo assim, pô, 43 seria o ano normalmente que eu conseguiria competir com esse país aqui. Acho que com essa guerra civil mais rápida, em 41 a gente consegue. Mas pelo menos em termos de conteúdo, o caminho que a gente vai trilhar aqui vai ser bem interessante, tá? Primeiramente, cara, continue o tiltado, tá? Porque agora eu tô industrializando o país. Em termos econômicos, já industrializei. Mas em termos de indústria, ainda falta muito. E seria muito mais fácil se eu, né, não tivesse que ficar lidando com essas recessões econômicas toda hora, tá? Por quê? Porque a gente tá tentando melhorar a nossa economia. E aí a gente aumenta a velocidade de construção de muitas fábricas, infraestrutura e etc. Eu escolho a partir dessa área aqui. Só que temos 15% de chance de ter uma recessão econômica. E adivinha a sorte do Emperor? Eu tô tendo essa recessão econômica, os 15% tá saindo. E aí é, pô, mano, 180 dias que eu tenho que esperar pra sair essa porcaria, que é muito, tá? Com esse debuff absurdo. E, tipo assim, eu ainda tenho que... Assim, além dos 15% que eu já tenho, mais 5% de fábrica pra poder resolver a recessão. Mano, isso é uma sacanagem, cara. Isso é absurdo, mano. É ridículo. E esse é o lado horrível, né, da situação econômica brasileira. E o lado positivo, Emperor? Quem é que tá no comando? Luiz Carlos Preste. Ou seja, Luiz. E que opção é essa aqui embaixo que nós temos? Spread Comunismo. Spread Comunismo. Spread Comunismo. Espalha Comunismo. Luiz. Meeeee. A estratégia do Luiz Espalha Comunismos está mais viva que nunca. E vamos lá, rapaziada. Não só agora a gente está contente em espalhar o comunismo, como vamos também instigar uma revolução comunista, que vai provavelmente levar a uma revolução, uma guerra civil. E aí, no momento adequado, nós iremos... Sabe? Agora que a gente ajudou vocês a virar comunistas, vocês podiam se alinhar conosco, né? Vocês podiam, né, chegar próximo aqui, né, pra ajudar na espalhação de comunismos. Então, aí eles vão juntar. Se não juntarem também, os meus poderosos exércitos vão destroçá-los a todos. Mas a gente começa aqui com a Gran Colômbia. Primeiramente, espalhamos muito, né, neles. E agora a gente vai fazer um... Enxigar uma doideira. E depois a gente faz isso contra a Argentina. Primeira coisa, finalmente estamos industrializando, tá, cara? 149 indústrias, 28% de velocidade de construção de civilha, 12% de military e 20% de factory output. Bom demais, tá? E vai ficar maior ainda, mano. Essa é a parte boa do Brasil. A parte ruim, na teoria, já passou, tá? E a Argentina, a confederação argentina, iria nos atacar. Mas o Luiz espalha comunismos, transformou a Argentina em comunista. E agora eu que vou atacar eles, tá? Então vamos nessa. Meu exército tá bom, mano. Meu template tá bom. Então acredito eu que essa guerra não seja muito difícil. Vamos lá, hein, rapaziada. Foi assim que acabou aquela guerra lá do... Que eu tive com a Argentina, etc. Liberei o Uruguai, certo? É um puppet argentina. Puppet peguei esse norte aqui pra gente dominar o Paraguai depois e ficar... Mais gordo, né? Nosso país e feio no mapa, né? Não só mais gordo, mas como mais feio também. É muito provável que a gente anexe a Argentina por completo depois também, tá? Depois eu vou iniciar essa guerra contra o Peru e a Bolívia e o Paraguai, que estão todo mundo junto, né? E eu tô também recebendo algumas... Aí peguei um pedaço do México também, que tava na mesma facção que a Argentina. E aí, cara, tem uns países que eu consigo... Se eles viram comunistas, eu consigo exigir que eles virem meus puppets. Foi o caso de El Salvador. Eu pedi El Salvador, vira meu puppet. Aí eles aceitaram, né? Tem um motivo pra eles aceitarem ou não. Por exemplo, exército grande, muitas fábricas e bom relacionamento. Aí eu tinha tudo, eles aceitaram ser o meu puppet, tá? Então agora eu vou tá me preparando primeiramente pra... Entrar em guerra contra esses países aqui. Segunda coisa, integrar o Uruguai. A gente vai anexar o Uruguai, ele vai virar nosso core. E depois iremos fazer a... Nossa, né? Uma nova nação aqui, bem interessante, tá? Então vamos nessa. Primeiramente, olha que linda essa nossa cor no mapa. Olha que linda, cara. Parece a cor romana. E não é a romana do oriente, meu rostinho. É a cor romana do ocidente. Aquela cor maravilhosa daquela Roma que todo mundo gosta. Que é da Itália, da França, etc. Quando essa região aqui era boa, tá ligado? Então, é a cor vinho vermelho, tá ligado? Não é vinho vermelho, porque vinho é roxo. É vinho é do outro. É aquele vermelho assim, tá ligado? Bem bonitão, mano. Então, isso aqui é o vermelho Roma, meus parceiros. E a bandeira também parece, né? Aparenta até que bastante com a bandeira romana, cara. Linda, velho. Vermelho com a águia dourada. Um símbolo aqui, acho que é uma estrela aqui em cima, né? Da águia. A águia é com duas asas. E a foice e o martelo, ela segurando com as patas. Mano, que bandeira linda, tá, rapaziada? Bem-vindos à União das Repúblicas Socialistas da América do Sul. Vocês se lembram da URSAO? Union of South America Socialist Republics? União das Repúblicas Socialistas da América do Sul? Vocês se lembram da URSAO? Eita, mano. Olha aí. Tá feita, tá bobo. E aí agora a gente vai ter o claim em todos os estados da América do Sul. A gente já tem o claim em todos. E em breve teremos core em todos os estados da América do Sul. Então, seremos gigantescos. Fortíssimos, cara. E aí dá até pra gente dar uma brincada. Talvez na África. Talvez na África. Talvez na Europa. A gente analisa a situação. Se pá que dá, tá, rapaziada? Talvez nos Estados Unidos também. Não, acho que eu vou pra Europa, tá? Eu vou esquecer os Estados Unidos dessa vez e vamos brincar na Europa. Então, é isso, rapaziada. Vamos continuar. Pra quem tiver curiosidade de como tá se desenvolvendo essa guerra, rapaziada. Ataque frontal mesmo. Não tô nem aí, tá ligado? De frente mesmo, mano. Não tenho medo de ninguém, cara. Aí, ó. Paraguai. Paraguai tá complicadinho de levar, mas principalmente por causa da falta de suprimentos no norte e porque eu tô com dois exércitos apenas, né? Ao redor do país deles. A maioria dos meus exércitos estão na Bolívia, Peru. E como o Peru é... A Bolívia é do Peru, lá ele. Aí eu tô focando mais em realmente atacar o Peru. Lá ele também, tá? Lá ele mil vezes. E agora dominei a capital deles, tá? E a gente vai agora em direção pra dominar as outras cidades. Arequipa, Cusco. E aí eu acho que eles já rendem já, tá, mano? O Peru, eles costumam render rápido. Lá ele, mais uma vez. Ah, na moral. Deixa eu tirar logo esse pé do jogo, mano. Tá feio. Olha que coisa linda, rapaziada. Olha nosso ursal, mano. Que maravilha. Temos a América do Sul quase toda tirando as colônias. Temos o Panamá na central, pedaço do México, pedaço de El Salvador. Pedaço de El Salvador não. É todo o El Salvador. E agora vamos pôr os nossos pés em outro continente. Vamos criar as nossas colônias. E aí, Emperor? Tu vai colonizar diretamente? Ou tu vai fazer Puppet? Eu sou um cara que prefere ter Puppets. Mas... Temos uma possibilidade aqui bem interessante que eu vou estar fazendo, tá, galera? Então eu volto pra vocês aí pra mostrar daqui a pouco qual é a brincadeira que eu vou estar fazendo aqui nessa África. Então vamos nessa. Rapaz, decidi declarar guerra contra Portugal e Espanha aqui na África. E aí eu devo dizer que até agora estamos extremamente positivos nessa campanha, tá? Agora eu devo dizer outra coisa. Olha a velocidade que passam os meus dias. 1945. Olha a velocidade do meu jogo. Aí depois vocês entendem. Por que que eu não gravo muito combate? Por que que tu não mostra muito combate, hein, Pro? Olha a velocidade que eu estava passando os dias do meu jogo. Entenderam agora, né? É foda, rapaz. Eu já tô dizendo, mano. É tenso. O PC do pai, ele não aguenta mais. Era bom em 2014, em 2015. Hoje em dia não é mais. Já era, meu coitado. Tem que dar uma reforma nele. Mas eu acho que eu tenho que comprar um novo, né? Porque o meu PC ainda é DDR3, pra você ter uma noção. Deve ter DDR30 hoje em dia. O meu é 3 ainda. Meu Jesus Cristo. Rapaziada, temos neste episódio também, que nem tivemos no da ATLZ, a colonização reversa, tá, bobos? Porque a partir de agora a gente já pegou a África e estamos indo a caminho de pegar o território da Espanha e também, por consequência, o território de Portugal aqui do lado. Então, o que é que acontece? Espanha, Portugal e União Ibérica já foram dois juntos, não sei o que e tal. Então a gente tem clã no território da Espanha. Temos, porque já foram um único país. E aí, quem te foi, quem te foi, quem te viu, a gente tem clã no território da Espanha. Ah, mas a Espanha já dominou o sul da Itália. Ah, então a gente também tem clã na Itália, tá? Ah, Êmpio, mas a França dominou o norte da Itália, que já não sei o que e a Itália era Roma. Então a gente tem clã na França também. Ah, mas a França já dominou metade da Alemanha. Então a gente também tem clã na Alemanha, entendeu? Essa é a justificativa do Emperor pra, quem sabe, né? Quem sabe, dominar toda essa Europa aqui, tá bobo? E vale, e vale, é uma justificativa digna. E é a caó que eu tô dizendo aqui mesmo, mano. Porque, porra, se o clã é o clã, já dominaram a gente, já foram nossos mestres e agora a gente tá sendo mestres deles e todas as relações europeias aí que já tiveram em algum momento, eu vou pegar tudo pra mim. Vou pegar tudo pra mim. Então é isso aí, rapaziada. Invadimos a Espanha e agora vamos acabar com essa brincadeira. E tá aí, rapaziada. Pronto, meus manos. Encerramos nossa gameplay com a Ursal. União Socialista das Repúblicas Americanas. É mais ou menos isso, só que na ordem diferente, tá? E, rapaziada, bela gameplay, tá, cara? Um belo país, a gente consegue fazer core em toda essa região aqui da América do Sul e também na região da América Central, até o México a gente consegue fazer core. Acredito eu, se a gente esforçar muito, acho que dá pra fazer core nos Estados Unidos também, mano. Tipo, qualquer província que seja vizinha do nosso Brasil dá pra fazer. Mas eu decidi que eu ia puxar um caminho mais diferente, né? Por que a gente não faz um bloco de repúblicas socialistas no, 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 tipo assim, vários continentes, no mundo inteiro, digamos assim, né? Obviamente eu não vou atacar todo mundo, porque eu não sou um maníaco de merda. Não vou invadir a União Soviética com o Brasil. Não vou invadir o bloco da Alemanha, muito menos o Reino Unido com o Brasil. Deixa isso quieto, mano. Ainda mais que eu só consegui me industrializar lá tarde, então eu não consegui produzir uma marinha pra invadir o Reino Unido, etc. Então deixa quieto. Mas, eu queria muito ter uma colônia direta aqui no sul da África. E aí eu basicamente não soltei nem o Congo, nem Moçambique de Portugal, né? Eu queria muito conectar esse meio aqui, mas eu não vou derrotar o Reino Unido não, cara. Então deixa o meio deles aqui por enquanto. Temos um Congo, tá? Maior. Temos uma República Democrática do Shed também, bem de território, acredito eu, tá? Temos um Mali. Temos um Senegal com C, tá? Porque esse Senegal com S aqui é o errado. O certo é o com C. E aí a gente tem a Tunísia. Hein, Perô? Por quê? Porque eu achei que, tipo assim, você ter um país com saída no Mediterrâneo e saída no Atlântico fosse bom pra África, mano. Eles fossem conseguir, sei lá, mano, fazer um comércio mais rico na África. E aí, tipo, eles dão um jeito de fazer alguma infraestrutura aqui no Sahara. E aí passa, tipo, daqui da Tunísia pra cá pro Sahara. Ou se não passa pelo Mediterrâneo aqui, vai direto pro Atlântico ou sai direto do Atlântico também. Eu achei que ficou bom, mano. Eu achei... Eu acho que a minha geopolítica aqui da região ficou boa, tá, mano? E aí eu uni aqui a parte norte do Marrocos com a Algéria e entreguei a parte norte da Tunísia pra Algéria também. Acredito eu que desse jeito a gente tem um país que tá até, né, bem distribuído, talvez, mano. Ai, rapaz, é até o que eu fiz, mano. Além de tudo, é claro, eu tive que fazer minha colonização reversa. Então, Portugal, tchau. Não existe Portugal. E eu peguei essa parte sul da Espanha aqui. Por que, hein, bro? Porque eu achei que ficou bonito desse jeito, cara. Não me questiona, mano. Eu achei que uma colônia direta aqui nossa na Europa seria bom. E por que uma colônia direta sua na Europa seria bom, hein, bro? Porque aí no futuro a gente entra na União Europeia. E aí, nego pode pegar passaporte, pode fazer comércio do jeito que quiser com a Europa e a América do Sul, a América Central, a África. Todo mundo em casa, tá ligado? Então eu decidi fazer essa conexão direta aqui e fiz a República Popular da Espanha aqui por cima. Eu acho que ficou legal, tá? Poderia ter ficado mais uniforme assim a fronteira? Poderia, mas aí não é comigo, aí é com os designers que fazem aí o jogo. E aqui, nossa América do Sul, toda a nossa, com exceção das colônias britânicas, francesas e etc. Não é uma pena, porque eu queria... Peraí. Oxi. Mas por que a guiana francesa tá na minha mão? Sendo que a França não é minha. Ué? Eu, hein? Caralho. Tá bom, obrigado, agradeço. De algum jeito eu peguei a guiana francesa, agradeço, obrigado. Eu comprei a guiana francesa? Eu comprei a guiana francesa? Aí é foda, mano. Eu dominei aqui espanhola, Haiti. Fiquei até com a Costa Rica na América Central. E o resto, né? Eu fiz um México. Era pra eu ter feito uma Centro-América, né, mano? Que nem no Kaiserreich. Era pra eu ter feito uma República da América Central e unificado aqui. Pra ficar... Porque o México, assim, não era o que eu queria. Eu queria uma República Socialista da América Central, igual a gente. E fazer uma da América do Norte também. Mas aí o México teria que entrar, né? É. No Norte. Ah, foda-se, mano. Tá bom. Tá bom. Valeu a gameplay. Homenageamos o Brasil aqui com uma gameplay absurda. Colonialismo reverso no nosso 7 de setembro, independência. Tá bom pra vocês aí? Eu acho que pra mim tá bom, tá? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu vou estar encerrando ele agora. Até o próximo. Valeu! Tá bom. Tchau, tchau.